Mão de Ombulú A tuto babá, filho de nanã Salubaba, roxo maré Eu vou saudar Como cobre, arco-íris, sete forças, um congá Arroba boi, arroba boi Leva as águas ao palácio de chão Arroba boi, arroba boi Os bús e os pés em ouro, Angola, Angorô Arroba boi, no G de EBC em Angola, Angorô Homem e mulher, arco-íris esplendor Morde a cauda, fecunda a terra, robo boi Homem e mulher, arco-íris esplendor Morde a cauda, fecunda a terra, robo boi Mão de Ombulú A tuto babá, filho de nanã Salubaba, roxo maré Eu vou saudar Como cobre, arco-íris, sete forças, um congá Arroba boi, arroba boi Leva as águas ao palácio de chão Arroba boi, arroba boi Os bús e os pés em ouro, Angola, Angorô Arroba boi, no G de EBC em Angola, Angorô Homem e mulher, arco-íris esplendor Morde a cauda, fecunda a terra, robo boi Homem e mulher, arco-íris esplendor Morde a cauda, fecunda a terra, robo boi Arroba boi Arroba boi Arroba boi Arroba boi Arroba boi Obrigado.